Oi minhas princesas! Hoje eu vou mostrar pra vocês eu tentando fazer maquiagem em casa porque eu vi algumas meninas no YouTube fazendo maquiagem em casa, produtos de maquiagem, né? Eu não tenho o costume de fazer isso e vou mostrar o que deu certo pra mim e o que não deu certo porque tem coisa que também não deu certo pra mim. Mas eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, então vamos lá! A nossa primeira receitinha é a receitinha do iluminador. Eu peguei essa sombra que tava jogada na minha gaveta, tinha quebrado e tudo mais. Eu acredito que ela tem uma sombra iluminadora, mas eu não estava usando ela. E eu peguei e raspei ela bastante com uma colher e apliquei um pouquinho de creme. Esse creme eu gosto muito porque ele fica perfeito pra minha pele, então escolha um creme da sua preferência. E eu peguei e comecei a misturar. Em seguida eu peguei um pigmento super lindo que eu tenho, eu amo esse pigmento, gente! Ele fica lindo, lindo, lindo! E fui misturando. Eu deixei essa misturinha mais cremosa, eu não quis que ela ficasse muito líquida não porque eu gosto de iluminador cremoso até pra passar antes da maquiagem pra deixar a maquiagem bem iluminadona, sabe? Eu sou dessas que passam iluminador antes da maquiagem, gente! E eu adorei esse iluminador, foi a coisa que eu mais gostei com certeza, por isso que eu coloquei em primeiro lugar pra vocês verem. Olha como ficou super iluminado na mão, né? Imagina o rosto. E no rosto ficou ótimo e agora eu já tô aplicando o rosto, vê que a pessoa está de cara com o iluminador. Eu fiquei chocada, o tanto que ele ficou bom. Inclusive eu já usei umas três vezes esse iluminador porque eu gostei muito, muito mesmo. A segunda receitinha é a receitinha do Lip Balm, mas com cor. Eu peguei e raspei uma sombra, eu raspei a sombra vermelhinha, mais rosadinha, vermelhinha que tinha na paletinha. Coloquei logo em seguida manteiga de cacau, né? Que é essa mais durinha, assim, que parece um batonzinho. Só que a pessoa, né? Toda se trambelhada, deixa cair do lado e é assim mesmo. Em seguida eu comecei a derreter e eu peguei uma vela pra isso. Então se você é novinha que nem eu, sabe que não sabe mexer com as coisas, derrama tudo e faz uma lambança também, pede pra sua mãe ficar do seu lado ou alguma pessoa, assim, que tenha mais coordenação motora do que eu. Aí foi derretendo, derretendo, derretendo. Você pode ver que essa receita só dá certo se você mistura bem um pozinho com um líquido, porque senão o pozinho fica no fundo. Quando eu coloquei, tipo, no potinho, ficou toda a sombra no fundo, basicamente. Eu ainda tentei misturar um pouquinho no potinho, mas ficou mais ou menos, sabe? E quando eu fui aplicar na boca, hidratou muito meus lábios, não sujou a minha mão, que eu gosto muito de lip balm, que não suja, tem que ser colorido, mas não suja os dedos, por favor. Mas ele não ficou rosado na boca. Se você quiser que fique mais rosado, aplica bastante sombra mesmo, porque é a pessoa que não colocou sombra o suficiente, por isso que não ficou muito rosado. Mas eu gostei muito desse lip balm, só não gostei do potinho que era pequeno demais pra botar meu dedo dentro. Agora vamos para a nossa terceira receita, que é a receita da base. Eu peguei esse BB Cream, que eu não gosto muito dele, porque ele fica quase transparente, ele não cobre nada na minha pele. E eu coloquei num potinho, apliquei umas 3, 4 vezes, assim, pra ficar bem cheinho o potinho. Em seguida, eu peguei um pó compacto, com cor de preferência, e comecei a colocar tudo dentro, sabe? Raspando pra dentro, fui raspando, 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 até ficar mais consistente essa base, e fui misturando, misturando muito. Se você colocar bastante, mas bastante pó, ela acaba ficando tipo um corretivo, sabe? Bem consistente mesmo. E o mais legal dessa misturinha é que a base fica com uma cobertura bem melhor, e eu apliquei na minha pele, eu gostei muito, muito mesmo, porque o BB Cream não escondia nada, e eu não usava ele pra nada, e agora eu vou usar sempre. Agora dá pra usar no meu dia a dia, que esconde bem mais, e a cobertura ficou ótima. E agora vamos para a nossa quarta receita, que é a receita do batom líquido mate. Gente, eu amei essa receitinha, eu fiquei doida com ela pra experimentar. Só vai precisar de uma base, de preferência mate, pra dar tudo certinho, não ter problema. Você pega uma paletinha que você não usa, com uma cor que você goste. Eu peguei essa cor que é meio marrom, meio cinza, não sei explicar muito bem, e fui raspando, e comecei a misturar bastante. Em seguida eu peguei a sombra de cima, que é um pouquinho mais cintilante, misturei, misturei, misturei. Se você colocar muita sombra, pode acabar não dando certo, porque fica seco, você não consegue aplicar na boca. Na hora de aplicar, o meu já tava um pouquinho seco, porque eu botei muita sombra no caso. E quando eu fui aplicar, você pode ver que eu tava com um pouquinho de dificuldade, mas no final deu certo, e eu amei o batom. Olha como ficou lindo, e nem transpere, gente. Ó que maravilha. Eu gostei muito, achei que ficou lindo esse batom. E a nossa quinta receitinha é do delineador em gel. Gente, levei um pau desse delineador, tentando tirar, arrancar o trem de dentro aí, não deu certo. Meu Deus, eu quase me cortei. Eu não indico pra ninguém fazer isso que eu fiz, porque eu tentei de todas as formas abrir o lápis no meio pra tirar, no caso, pra conseguir tirar o produto de dentro do lápis, e não deu muito certo. Eu tentei de todas as formas, olha o pau que eu levei pra tirar o produto de dentro. Duas horas e meia, batalhando, lutando, e eu achei que eu não ia conseguir, eu achei que o lápis ia me vencer, mas não me venceu, porque eu tirei ele de dentro. Quase perdi três dedos, mas tá tudo certo. No final eu consegui tirar o produto, aquele mesmo esqueminha que eu fiz pro lip balm, mas, né, é aquele jeito, né. Apliquei umas gotinhas de forceio pra ficar melhor, então fui aplicando assim pra dar uma consistência melhor, mais em gel pro delineador. E depois coloquei dentro do potinho, claro que a pessoa tem que fazer uma lambancinha, né, igual fez antes, mas agora dessa vez menos. E na hora de testar esse delineador, gente, eu vou confessar pra vocês, eu não sei se o lápis já não é muito pigmentado, mas não ficou pigmentado. Eu provavelmente, se eu fosse fazer um delineado com esse delineador em gel, ia ficar uma bomba, eu não ia conseguir fazer, porque não ficou muito pigmentado. Então essa receitinha eu não gostei. Não recomendo. Mas pode ser que quando você dê certo, se você quiser testar, pode testar, mas cuidado pra não perder os dedos. Agora a nossa última, que não é uma receitinha, é mais uma dica. Eu peguei essa esponjinha de dar banho em criança, roubei da minha sobrinha, só que não, né. E tentei fazer uma beauty blender, né. Mirei na beauty blender e acertei no bombril, no caso. E tentei, né, de todas as formas, tentei cortar ela bonitinha. Tentei cortar ela o mais bonitinho possível pra ela ficar boa, pra aplicar na pele, né, mas, né, a pessoa tenta, tenta. Acho que no final ficou mais ou menos, né. E o mais engraçado dessa buchinha na hora de aplicar, que ela fica um pouquinho marcada, sabe. Fica com as bolinhas, como se fosse da buchinha. Mas quando você dá batidinhas, assim, muitas batidinhas, ela fica com a pele muito bonita. Eu gostei, eu gostei do acabamento da esponjinha. Eu vou usar mais vezes, eu vou testar mais vezes pra ver como que eu me adapto com a esponjinha. Mas eu fui aplicando, assim, batendo, batendo, batendo. Eu demorei um pouquinho mais de tempo pra ficar com o acabamento melhor, porque eu fiquei batendo várias vezes, pra ver se saiam as bolinhas. Aí eu pegava e batia, batia, batia. Mas no final ficou bom, eu gostei do acabamento da pele. E não deixem de deixar aqui nos comentários o que que vocês acharam dessas dicas e dessas receitinhas pra eu saber o que que vocês gostaram mais. Qual que você gostou, qual que presta, qual que não presta. É muito importante pra mim. Se vocês gostaram desse vídeo e querem mais vídeos como esse, pra eu tentar fazer mais maquiagem em casa, não deixem de avaliar pra mim, se inscrever no canal também, se você não é inscrito. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!